Seca, me seca Me seca, me seca Mobombom molhou Me seca, me seca Me seca, me seca Me seca, me seca Me seca, me seca Me seca Me seca Eu lhe disse que já não quero Mas tá sempre a me ligar Eu lhe disse que já não quero Mas tá sempre a me ligar Sempre a me ligar Mas tá sempre a me ligar Sempre a me ligar Mas tá sempre a me ligar Ela me vai, ela me volta Ela me deixa com água na boca Ela me vai, ela me volta Ela me deixa com água na boca Descem Mobombom molhou Mobombom molhou Issê kamiseca Me seca Mobombom molhou Mobombom molhou rak Vipe Toma, 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 toma Zikirin, Zikirin Vipe, vipe Vipe, vipe Toma, 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 chega, toma Mom bom bom molho Me sega, me sega Me sega, me sega Mom bom bom molho Me sega, me sega Me cê camisa, me cê cachê, vai Aí Mata Aí